A TV 15 é a nossa televisão pela internet. É um processo do qual nós tomamos conhecimento durante a última campanha eleitoral. É uma coisa maravilhosa. Essa imagem está na internet para o mundo inteiro. E nós estamos colocando essa imagem à disposição dos sindicatos, dos movimentos sociais para romper o bloqueio da mídia, como diz o Ismael, da mídia velha, da mídia que não se incomoda com os movimentos sociais. Primeira reunião da executiva do novo diretório do PMDB do Paraná. Conforme havíamos anunciado na convenção, todas as reuniões da executiva serão transmitidas para o partido, para o Estado e pela internet para todas as pessoas interessadas de uma forma clara e continuada. Na reunião de hoje, a nossa pauta abrange a discussão sobre o rito a ser tomado quanto à intimação e julgamento do pedido de dissolução do diretório de Curitiba, discussão sobre a situação do diretório municipal de Vaiporã, discussão sobre a situação do diretório municipal de Assis-Chateaubriand, discussão sobre a situação do diretório municipal de Paranaguá, a mesma coisa sobre Paranavaí, e discussão sobre a convenção realizada pelo diretório municipal de Ponta Grossa. Nós abrimos a discussão para o primeiro item da pauta. Bom, eu gostaria de passar aqui o procedimento da discussão sobre Curitiba. O processo já está em andamento, o primeiro item de Curitiba, o processo já está em andamento, já foi ingressado o pedido de dissolução do diretório municipal de Curitiba, os requerentes são os deputados Nereu Moura e deputado Aníbal Neto, foi baseado no desempenho eleitoral do diretório municipal e em fidelidade partidária, foi admitido, pedido pela executiva estadual e intimado o diretório municipal através do seu presidente a se manifestar quanto ao processo em andamento. Depois, o seu presidente, o presidente do diretório municipal de Curitiba, se manifestou e rebateu tais argumentos e arrolou testemunhas para o dia da defesa oral. O que está faltando? Marcar o dia da defesa oral. Então, a executiva tem que aprovar uma data, que pode ser daqui a dez dias, ou quinta-feira agora, pode ser agora também, para que eles possam fazer a sua defesa. Então, consultamos a Carla que é a nossa. Na verdade, eu sugeri que nós já fizemos sempre, no mínimo, 48 horas da intimação. Eu falei que se intimado hoje, porque ele tem que fazer as testemunhas dele, não somos nós que intimamos. Então, ele sugeriria que hoje, intimasse ele, ficasse terça, quarta, 48 horas do domingo. O melhor seria a sexta-feira, se for possível. A próxima terça-feira? Sexta-feira. Essa sexta-feira? Sexta-feira. Mas é só o relator, só ele diz que ele diz que ele fala para... Relator, dois meses. Quem é o relator? Sim. Você vai ter que ouvir, então, o presidente do diretório é sexta-feira. O conjunto dos presentes concorda com a data de sexta-feira? Agora, eu sugiro também que esse depoimento seja gravado também. Senador, eu preciso de mais dois membros para acompanhar também. Quem seriam os dois? Os requerentes não podem, né? Interessados não podem. Quem seriam nós? Você pode acompanhar, mas não vai ser. Você pode acompanhar na sexta? De manhã, 10 horas. Ele tem que ser assim, mas ele não foi citado. O Eliran e o DeLazare acompanham o relator. que é o Sérgio Luiz. Eu não posso também. Eu não posso também. São estabelecidos os dois. DeLazare e Eliran. Eu sugiro... Sexta-feira às nove, ou pode ser? Nove horas. Nove horas da manhã, sexta-feira. E será gravado esse depoimento também e colocado ao vivo pela TV 15. Segundo item da Paula. Presidente, só uma sugestão. Tem vários processos do Conselho de Ética que estão acontecendo constantemente. Acho que é importante que todos eles fossem filmados. Como era a justiça como hoje. Olha, eu sugiro que... Diferente, esse depoimento tem que ser feito para a executiva. Eu discordo de dizer que se é já feito para o relator, para os três membros, a defesa, isso aí tem que ser feito para a executiva. O estatuto é muito claro nisso. Não, não. As testemunhas para o relator, a defesa oral do step, eles são para executiva. No dia do juiz. Exatamente. A defesa oral do relator. E mais dois membros, para o relator e mais dois membros, para ter um mínimo a três, para dar simpátio para o caso. O último é necessário nisso. Isso não é direito. Isso não é direito. Não há dúvida, então. Não. Isso não é direito. O mesmo dele. Ou pode ser que está o último. Não, não. Só que é o último. Não, não. É o mínimo. É o mínimo que nós estamos. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Então, sexta-feira, às nove horas da manhã, teremos o depoimento das testemunhas convocadas pelo Estefanes, em relação ao pedido de reconheção do julgamento. Posteriormente, nós teremos a presença do julgamento. No julgamento, nós teremos a presença do senado do diretor. Se ele quiser. Se marco, será. Mas isso resolvemos na próxima segunda-feira. Segundo item. Discussão sobre a situação do diretório municipal de Ivaiporé. O prefeito se desviou do PMDB. Como é que está essa situação, senhor? Nós tivemos o conhecimento da identificação do autor do PMDB, através do Nata, que foi encaminhado ao diretório estadual, alterando a composição do diretório municipal. Nós já aprovamos aqui na executiva o procedimento de que o prefeito muda de partido, isso dá margem para o processo de dissolução. Além do fato de que o prefeito foi infiel, não é todo partido, e nós recebemos o apoio de uma liderança importante que é reestrutural o PMDB em Ivaiporã e região. Eu estive com o ex-prefeito Papim, que está dispor, do assinamento do PMDB, desde que ele tenha controle da nova comissão de promissões do diretório, que, junto com os demais filiados do partido no município, e que pode ser o nosso candidato a prefeito, pode lançar o candidato a prefeito para entender, pode até fazer um trabalho para se projetar e ser candidato a deputado estadual do Vale do Ivaiporé. Foi importante na campanha do senador Henrique, enquanto o candidato a governador do Estado em 2014, que nós não tivemos o apoio do PMDB e do prefeito do PMDB na cidade. Então, eu sugiro que a gente inicie aqui o processo, se admita o processo de dissolução, um prazo para defesa, que o PMDB vem aqui e tenha todo o tempo para se defender, para se manifestar, e que a gente possa fazer uma discussão também política sobre o tema. Então, admitir o processo de dissolução, essa é a minha sugestão. A admitibilidade. Todos estão de acordo? Agora, só uma ressalva. Não é o controle do partido. Ele controla, vai ser o líder de uma reestruturação do partido, o controle do partido será estabelecido pela convenção do partido, que essa executiva irá providenciar. Não há um ando político nisso. É o controle da reorganização do PMDB, que fugiu dos parâmetros e dos designos do partido no Estado. É claro isso. Senão, nós estaríamos delegando um comando que não existe no PMDB, nem para deputados, quanto mais para a comissão. Não existe essa delegação. Mas, enquanto o partido estiver sendo dirigido pelos aliados dos nossos adversários, fica difícil desse... Então, estamos de acordo. Nenhum voto contrário. Terceiro item. Discussão da situação do Diretório Municipal de Assis Satubriand. O prefeito também se filiou ao PSDB. É o mesmo procedimento de vai-por-anço, só que o processo já está mais avançado. Houve a desfilhação do prefeito. A gente soube também através de uma ata. Também aprovamos uma resolução que autoriza a intervenção ou dissolução dos Diretórios Municipais, onde houveram a desfilhação de prefeito eleito pelo PMDB. Só que o processo está já mais avançado do que o meu disse. Já foi intimado o Diretório Municipal através do seu presidente. Ele não se manifestou. Ele não fez uso do seu direito de defesa. E está aguardando a decisão para entrar em pauta da reunião da executiva, por julgamento da situação. Hoje, nós já podemos dissolver o Diretório de Assis Satubriand e pensar em uma comissão provisória. Eu sugiro que façamos aqui a dissolução. E, futuramente, a gente possa provar que... A admissibilidade. Não, não. Já está em processo... Não, eles não fizeram... De julgamento. Já de julgamento. É importante que o pessoal que está começando nessa executiva saiba que foi dada a oportunidade do deputado Nereu e do deputado Dias que ficaram responsáveis de tentar atualizar essa situação e não conseguiram, pelo que eu estou entendendo. Eu coloco em votação na nossa reunião a dissolução do diretor de Assis Satubriand. Os contrários se manifestam e se concordam que permaneçam emissão. Na próxima reunião da executiva, nós estabeleceremos a apuração provisória. Vamos fazer consulta. O Maurício fica nomeado relator. Agora, vamos consultar o Ademir Bia, basicamente. Na próxima reunião, o relator sugerirá, depois da consulta, uma comissão provisória. Quarto item da pauta. Diretório Municipal de Paranaguá. Secretário, como é que está a situação? Após a análise pela secretaria do partido, o presidente do diretor municipal foi intimado a se manifestar quanto aos seguintes erros da convenção. Os erros, a convenção, ela foi questionada pelo partido. Não foram incluídos os membros natos, conforme o artigo 80, parágrafo segundo. Os diretórios estaduais fixarão até 60 dias antes das convenções municipais o número de membros dos diretórios municipais exonais, respeitando o limite máximo de 45, incluídos os líderes na Câmara Municipal e os ex-presidentes da condição de membros natos. Artigo 75, parágrafo segundo. Os membros natos dos diretórios só poderão ser eleitos para a comissão executiva se também figurarem nominalmente em chapa escolhida pela convenção. O diretório municipal ganhou uma liminar na justiça. Eles entraram na justiça e ganharam essa liminar para que a convenção fosse registrada. O diretório estadual recorreu, derrubou a liminar a concedida ao diretório municipal e agora estamos aqui para decidir, temos que tomar uma decisão para entrar na pauta da reunião do Executivo, uma nova comissão provisória, já vista que a convenção foi anulada e nós não temos uma direção, uma comissão provisória que possa realizar... Quem é o relator? Paranaguá não tem relator. Quem seria o relator? Anibeli é relator, ele vai conversar com o prefeito da cidade, vai conversar com o marco. Nós temos problemas formais e nós vamos tentar constituir uma executiva de unidade, tendo de vista em Paranaguá. O objetivo é esse. Nós não vamos jogar a favor dos grupos locais. Essa é uma discussão local, uma discussão Paranaguá. Presidente, eu acho que esse tipo de procedimento nós poderíamos, nessa nova executiva, já dar prazo. Você tem que trabalhar por um consenso. Até quando? Uma reunião, duas reuniões. E não tendo as duas reuniões, tendo consenso, nós vamos ter que, daí, colocar o tempo na verdade. Na próxima, segunda-feira, você vai apresentar o seu relatório. Ótimo, o seu prazo é esse. Tá excelente. Eu preciso aprovação da executiva aqui pra anular a convenção. Nós não discutimos a anulação da convenção, exatamente porque eles conseguiram eliminar. Como nós derrubamos a limonar pra poder discutir a anulação da convenção, é preciso aprovar a anulação da convenção pra que o deputado de Alibetro e o relatório possa discutir pela ordem. Em disco, pela ordem. É que foi mencionada uma questão judicial de uma liminária. A liminária, pelo que se consta, ela foi decidida e foi derrugada. Mas e o médico? Foi decidida? Não, mas não tendo eliminar, eliminar, paralisava o processo. Não tendo eliminar, o diretor decida. A discussão pode continuar no médico. Pode continuar. Agora, a decisão... Seria que o relator pesquisar essa situação. Aliminar, aliminar... Não, pode ser que o juiz tenha sido... Aliminar era para registro no médico. Isso é, eu sei. Nós fizemos no médico. Aliminaram, pedido prévio. O pedido de se passar. Foi dado e foi cassado. Agora, tem uma questão de mérito que tem que ser discutida. Claro, isso aqui, veja... E que o mérito é se vai ser registrada ou não. Ela está registrada. Então, nós estamos propondo a anulação da convenção. Por vícios formais. O mérito da liminar é para que não se discuta a anulação da convenção e se registre a convenção. A liminar proibia a discussão sobre esse assunto. Agora, a liminar caiu. Nós podemos discutir. Eu acho que sim. E eles podem entrar na justiça e discutir o mérito. Então, nós estamos discutindo aqui... Quem é que havia proposto a anulação do diretório? Você levantou a parceria. O Ernesto... O Ernesto... E o Rodrigo... Rodrigo, não? O Rodrigo não foi o pai do... Não, o Rodrigo não foi só o Hortacão. O Ernesto, em nome do Ernesto. Bom, então abrimos uma discussão sobre a luz. Parece que seria salutar, antes da gente discutir administrativamente, saber como anda a judiciária. Se não, nós vamos fazer uma coisa e depois chega um... Está tudo ok judicialmente. Está tudo ok judicialmente. Ela pode ser a luz. É a nossa divulgada... Eu sei. A minha preocupação é que nós fazemos uma decisão... O mérito não vai ser julgado rápido. Se nós esperamos o mérito dessa ação, pode ficar na barra. O diretor não pode. É demais. Eu não conheço... Olha, a questão de ordem é a seguinte. Peçam a palavra cada vez, eu concedo, senão isso aqui vai virar uma bagunça. Pedir a palavra. Ao invés de uma vermelha. Pedir a palavra. Com a palavra, o Delasio. Parece que se há eliminar, em cima da discussão do que disse o João, ele inclusive perdeu o objeto da ação principal. Já está registrado. Portanto, eu acho que a doutora podia verificar, mas não. Nós não temos impedimento de analisar administrativamente. Então, o que eu tenho que conhecer? Caudela e cauda de galinha não faz para mim. Não falta em momento brito. Na próxima reunião, segunda-feira, nós vamos discutir a anulação do diretório de Paranaguá. O relator desse processo passa a ser o Anibeli, o deputado Anibeli. Dois relatores, então... Não votamos hoje. Eu sugiro o Anibeli para a questão política e o deputado Anibeli para ver a questão jurídica. Tá, tem dois vergonhos com a... Tá, tem dois vergonhos com a... Tá, tem dois vergonhos com a casa. Bom. Próximo item. Próximo item, discussão sobre o diretório municipal de Paranavaí. Como é que está a situação do Paranavaí? Após análise pela secretaria do partido, o presidente do diretório municipal foi intimado a se manifestar contra os seguintes erros da convenção. A ausência na chapa para concorrer à eleição do diretório municipal não foram incluídos os membros natos, conforme o artigo 80, parágrafo segundo. Os diretórios estaduais fixarão até 60 dias antes da convenção dos governos municipais o número de membros dos diretórios municipais zonais, respeitando o limite máximo de 45, incluído o líder da Câmara Municipal e os ex-presidentes na condição de membros natos. Artigo 75, parágrafo segundo. Os membros natos e diretórios só poderão ser eleitos para a comissão executiva se também figurarem nominalmente em chapa escolhida pela convenção. A ausência do número mínimo aos cargos da comissão de ética e disciplina, conforme o artigo 44, parágrafo primeiro. A Comissão Nacional de Ética e Disciplina compor-se-á de nove membros, as estaduais de sete membros, as municipais e zonais de cinco membros, sendo que todas terão suplentes no mesmo número dos titulares. Foram eleitos apenas três membros, conforme a ata enviada. Certidão expedida pelo secretário-geral sobre a fixação do edital e cartório eleitoral e Câmara Municipal. Segunda etapa do processo. Houve manifestação do diretório municipal, incluindo os membros natos e nomeação de mais dois membros à comissão de ética e disciplina em um adendo à ata do diretório municipal. Terceiro ponto, o julgamento pela Executiva Estadual. A Executiva Estadual a analisar os fatos concluiu que tais erros somente poderiam ser sanados com a realização de uma nova convenção. Decidiu-se pela nulidade da convenção. Já é nula o diretório, a convenção. Então, está em fase de nomeação de uma nova comissão provisória. Não tem diretório, não tem comissão provisória. É preciso nomear uma comissão provisória para se realizar uma nova convenção. Eu acho que aí também, claro, são problemas formais. E o que a Executiva Estadual busca é a pacificação e a concórdia no dedo ao Paranavaí. Então, eu acho que nós podíamos propor um relator para fazer algumas consultas e tentar resolver esse problema. Eu acho que esse problema está bem encaminhado. O Luiz, você podia nos dar um quadro disso que ele tem conversado com o pessoal? Isso. Nós tivemos um contato com o diretório. Eles concordaram lá essa semana em ter os cinco membros. Seria o Rogério, o Eduardo Bajo, dois vereadores e o seu Lauro. Para que fizesse a composição para convocar... Quem concordou? Todos. Todos. Então, o Lauro. E quem seria o presidente? O presidente, eles decidem. A única coisa que eles não aceitam é que o Lauro seja o presidente nesse momento. Mas para nomear a posição provisória, tem que ter uma presidência e uma... Não, pode ser um vereador, pode ser outro presidente. O presidente. Ah, desculpe. Eu queria ver que da ausência do deputado ter um gato. Pode estar lá. Eu acho importante um quadro que poderia estar junto nessa discussão. A minha sugestão, nesse caso, está bem encaminhado isso. Eu gostaria que nós tivéssemos um relator que pudesse ter um equilíbrio, que está fora da disputa local. O Luiz podia ser o relator desse processo. Você, Ita Luiz. É, porque eu não posso falar. Está encaminhado. Nós temos que procurar uma concórdia no diretório. Um equilíbrio. E o problema é formal. Todos são grandes companheiros. Nós precisamos valorizar a presença do prefeito, do Lorenzetti. Nós precisamos... O partido precisa de uma candidatura forte no local para o deputado federal, o Lorenzetti pode ser um candidato. Mas nós precisamos resolver isso de uma vez, para que o diretório possa se articular regionalmente também. Se vocês concordam, nós indicaríamos o Luiz para o relator. Senhor, eu só... O seguinte, lá de Paraná, eu não conheço nada. Só que o Peru, o candidato, o prefeito, ele disse que tem dúvida, se vai ser, não sei. Agora, o candidato com o potencial para ganhar a eleição lá. E o pessoal do PSDB está em cima dele, perigo, o PSDB. Então, tem que valorizar um pouco ele, que é o companheiro nosso, para ganhar as eleições. A sua opinião vai ser considerada pelo relator. Eu acho que o Luiz, que está fora, completamente fora da questão, ele vai poder conversar com a Nibeli, com o Peru. Agora, a nossa visão é valorizar a vitória do PMDB, que, no caso de Paranavaí, é a vitória do Lorenzetti e a Prefeitura. A participação do Lauro, que tem sido fundamental para a sobrevivência do partido, com desempenhos muito ruins na última eleição. Mas vamos ver se a gente reaglutina esse processo todo. Se todos estão de acordo, na próxima segunda-feira o Luiz traz uma proposta. E se mantém em contato com o nosso pessoal, o Sérgio, que dá telefone e, se for o caso, até convoca uma reunião aqui. Segunda data limite, então. E para acrescentar essa situação, Luiz, nós tivemos na presença, na sexta-feira passada, de um companheiro, no primeiro governo do Requião, foi o senhor, doutor Petila, que tem se colocado à disposição para ser um candidato a prefeito. Ele também quer vir, junto com o Zé Augusto Felipe, que é um companheiro histórico do PMDB, que está disposto a voltar e reorganizar o partido. Fechado o assunto, então. O vereador saiu, quer contar com o Mohamed. É uma questão a ser analisada pelo relator. Com a participação do Admir, que tem opinião, do Anibeli, que faz política na região, com a ouvida do prefeito, tentar uma concórdia. E essa volta, por exemplo, do Felipe, tudo estabelece o velho MDB que ganhou a eleição. Já conhece isso. Último item da falta. Vou ter tido a candidata, porque Luiz não quer. É uma questão que o Luiz vai examinar. Agora, escolhi candidato pelo diretório. Quem decide quem é o candidato é a convenção em Arnaldo. Claro, com certeza. Mas o que nós queremos é o candidato, não o candidato é o PMDB, não o candidato é o PMDB. Discussão sobre a convenção realizada pelo Diretório Municipal de Ponta Costa. Eu falei agora há pouco com o Demário e ele me fez uma sugestão. O secretário vai explicar que nós temos alguns problemas formais também. Por favor. Após a análise pela Secretaria do Partido, o presidente do Diretório Municipal foi intimado a se manifestar contra os seguintes erros de convenção. A ausência de afixação de edital na Câmara de Vereadores ou cartório eleitoral, conforme o artigo 26 do Estatuto do Partido. Foi intimado o diretório a se manifestar. O diretório se manifestou alegando que afixou o edital na Câmara de Vereadores. Então está a discussão sobre a anulação da convenção. Mas o presidente teve contato. Teve contato com o presidente do partido que disputou a convenção e teve uma resposta dele que pode trazer aqui que pode, quem sabe, resolver o assunto. Então, eu conversei com o Demário agora e há uma sugestão dele. Nós não temos a diretoria executiva do partido, não tem posição sobre os conflitos internos que têm que ser reunidos no diretório, mas nós temos vícios formais na eleição. Então nós estaríamos anulando a convenção e criando uma comissão provisória com a participação do Demário e dos demais. A minha sugestão é que o Ademir fosse relator desse processo. A ideia é trazer todos de volta para o partido. Lá temos também a história de um que é um candidato, outro candidato, eles estão esquecendo de quem resolve a candidatura e a convenção, no momento correto. Mas nós temos que estabelecer um equilíbrio na formação do diretório com uma nova provisória. A provisória tem 90 dias para ser realizada. A executiva pode dar, posteriormente, a prorrogação por mais de 90 dias. Seria muito interessante que antes dos 90 dias, talvez em janeiro, fevereiro, isso já não seria antes, mas o quanto antes possível a gente ter uma convenção de comum acordo em Ponta Grossa. Você aceita a ideia? A minha dificuldade é que eu mesmo não conheço ninguém lá. Eu acho que esse é o bom. Assim você não tem um parque previsto. O topo. O que eu entendi aqui, o vício formal que foi alegado para anular a convenção foi a fixação do edital. Não, falta de coroa. Falta de coroa. Falta de coroa. Não teve coroa. É, na verdade. Inclusive, o Demário Mendes emitiu isso. Agora, ele pediu para restabelecer. A proposta é de anulação da convenção. Em acordo com quem fez o recurso, ou seja, rejeitamos o recurso, ele não recorre e nomeamos uma comissão provisória. Com alguém que possa... O que está em discussão agora é anulação da convenção. A anulação. Então, vamos decidir isso depois. A pedido, então, do próprio presidente, anulamos a convenção e eu preciso, nós precisamos de um relator para na próxima segunda-feira propor uma provisória. O Luiz é da região. Seria uma sobrecarga, tem dois pepinos desse momento. O Sérgio. O Sérgio, o Sérgio. O Sérgio, o Sérgio, de acordo com todos de acordo? O Sérgio conversa com todos eles. O Sérgio tem paciência para conversar com todos eles. Então, você deve conversar com o Rogério Quadros, conversar... Eu acho que o Sérgio ia conversar até com a esposa do Djalma, que deixou da política, a Lila, mas tem que ser considerada. Vai tentar restabelecer o partido. Eu tenho dois assuntos extra-palco. Vamos encerrar esse. Está todo mundo de acordo? Ok, com isso. Então, Sérgio, próxima segunda-feira. Dica. Primeiro assunto, eu gostaria de colocar em pauta a discussão sobre o fechamento de questão da executiva do partido, que seja desencaminhado através dos deputados estaduais, ao líder do PMDB na Assembleia, a posição do PMDB contra o projeto Escola Sem Partido, que tramita hoje na Assembleia Legislativa, na CCJ. é um fechamento de questão aqui, início de discussão e, possivelmente, fechamento de questão, com encaminhamento através do líder do PMDB, do deputado do PMDB, para que o PMDB se posicione abertamente contra o projeto de Escola Sem Partido, que é um projeto do PSC do Paraná, um deputado do PSC do Paraná. E o segundo ponto... Seria o PSC, o Partido Social, que estão sem cristianismo, sem doutrina. E o segundo assunto é a posição do PMDB do Paraná, que eu queria ouvir o senador, que já fez uma proposta, já apresentou a sua opinião sobre a carta da FUG, da Fundação Ulisses Guimarães, e qual a posição que nós, da Executiva do PMDB do Paraná, devemos levar ao Congresso amanhã, que vai tratar dessa proposta da FUG, da Fundação Ulisses Guimarães, sobre o Brasil como um todo, a proposta que foi apresentada na semana passada. O Ademir, você está a parte dessa Escola Sem Partido? Sou. O que significa isso? Não, aí é, o pastor Gilson, ele tocou um projeto de lei lá, fazendo com que você discuta a questão, porque o professor não pode ter opinião, ele vai falar para os alunos que está escrito no... Seria mais ou menos a igreja evangélica do pastor, sem o Cristo. É, mais ou menos. Mas eu acho que essa matéria não passa lá. Não, essa matéria não passa, essa matéria... Eu acho que eles vão ficar entre eles lá, os pastores, que vão bater nisso. Muita gente já falou em modificar, nós vamos alterar o texto, mas eu acho que não passa, mas eu acho que a posição do nosso partido, inclusive no Romaguer, desde o caminhamento contrário. Sofre de vícios de impulsionalidade, impulsional para o projeto de lei. O secretário sugeriu o fechamento de questão. Então, a minha pergunta, em caso algum deputado não vote com o fechamento de questão, o que seria, quando seria? É, tem um detalhe, porque o Hortagão está do outro lado. O Estatuto fala que o fechamento de questão tem que ter também o fechamento na bancada. Então, mas eu falo, eu estou sugerindo o fechamento de questão da executiva. O projeto ainda não está em pauta. Nós podemos avançar no sentido de fazer o fechamento de questão pelo diretório e sugerir o fechamento do líder para que se feche a questão na bancada. Se a bancada, se o diretório fechar, e a bancada fechar, ou ele se abstém de votar, ou ele vota conosco. Seria nesse caso, não do outro lado, qualquer deputado. Mas, então, o que nós estávamos fazendo é uma recomendação unânime do diretório para que a bancada do PMDB não encontre. E, no caso desse projeto entrar em pauta na Assembleia Legislativa, nós estaríamos convocando a bancada do diretório para discutir. Fechado, por unanimidade, o João falou sobre a questão da Fundação Pedro Sorte. De repente, não, o Lice Guimarães. Era antiga a Fundação Pedro Sorte. De repente, não mais que de repente, o Mangabeira Unger e o pessoal da Fundação Lice Guimarães Nacional encomendam a um escritório de planejamento de neoliberais um projeto para o Brasil. A antiga arena não chega aos pés da barbaridade proposta. Eles estão revogando todo o capítulo social da Constituição, propondo desvinculação do salário mínimo, ou seja, a redução do salário mínimo no Brasil, a possibilidade de redução do salário mínimo, corte nas verbas para a saúde, para a educação, fim da aliança do Brasil com os países sul-americanos, fim de qualquer possibilidade de aliança do Brasil com os BRICS, a China crescendo agora, se aliando, possibilidades incríveis de dinheiro, enquadramento na velha alca que já foi rejeitada pelo mundo, e cujos resultados reduziram o México à extensão mais simples, à miséria, ao conflito, e vão apresentar isso na convenção amanhã. É a revogação do antigo PMDB. Nem o PSDB teve coragem de propor barbaridades iguais às propostas pelo comando da Fundação Lice Guimarães. Vai ter uma reunião amanhã da Fundação Lice Guimarães em Brasília. É evidente que isso não está sendo discutido dentro do partido. A Fundação é uma fundação ligada ao PMDB, mas que tem vontade própria, autonomia para discutir. E a minha proposta é que a gente feche a questão de uma forma absoluta, porque é o fim do PMDB. Nós estaremos muito à direita do PSDB. A Fundação Nacional, incluindo o Padilha, o Chico Donato, outros membros, não aceitaram o documento como o documento da Fundação. Ele foi considerado apócrisco. E daí, depois dessa discussão interna dentro da Fundação, ele foi colocado como uma provocação e uma base para ser discutido. O Congresso queria ser homologatório, sim ou não. Depois da manifestação de 25 dos 27 estados, o Congresso passou a se discutir qual texto poderia ser aprovado ou não pela Fundação. E tem um adendo no Congresso que foi colocado depois, que é perigosíssimo, que é a discussão do nosso estatuto. Que a gente não sabe... Praticamente dissolvendo os poderes dos diretórios estaduais, passando tudo para o presidente e para a Comissão Nacional. Ao ponto do presidente eleito do partido, em caso de afastamento, indicar o seu vice, sem ser o vice eleito. Indicar quem fica no seu lugar. É bolivariano. É absurdo. No mau sentido, né? Que barbaridade. Então, o Congresso é importante. Eu vou estar representando a Fundação como presidente do partido aqui. O João já se colocou como presidente no Congresso. O senador vai estar lá. E o incrível disso tudo é que, para alterar o nosso estatuto, existe uma série de exigências. Nenhuma dessas cumpridas no Congresso de amanhã. Bom, mas o Congresso de amanhã faz a sugestão de alteração. Sugestão. Não pode me enxergar. Na verdade, o que eu vejo... E eu não estou responsabilizando o Temer por isso. Porque o Temer não é o autor desse processo. É uma barretada, um compromisso, é uma reverência aos bancos e ao capital financeiro. O que eles estão dizendo é o seguinte. Se a Dilma cair, o PMDB será o partido dos sonhos da banca e dos rentistas. Acaba com todas as conquistas sociais do Brasil e entrega. É mais ou menos o que está se fazendo na Grécia, sem a pressão do capital e da banca alemã. É uma coisa absolutamente inaceitável, indescritível. Ninguém sabe quem fez esse processo, esse projeto. Parece que esse projeto é o tal de Marcos de Boa, um tal de Simões, não sei o quê, com colaboração. Diz o Jucate dele, que foi um dos apoiadores do Aécio Neves na dissidência do PMDB na eleição. E é o fim do PMDB com o Partido Popular. Esta proposta da fundação, se ela for referendada pela fundação, embora a fundação não tenha poderes para incluí-la no ideário do partido, ela compromete definitivamente a eleição municipal do PMDB no próximo ano. Porque o PMDB será o partido dos banqueiros. São propostas que a direita, no Brasil, não teve coragem de fazer. A gente está pedindo a palavra. Diga, senhora. O PMDB no Guedes do Paraná fez um movimento apoiando o protagonismo que o senador e o deputado queriam colocar. E a gente coloca uma sugestão de cumprimento da Constituição Federal do artigo 26, do ato das condições constitucionais transitórias. Ou seja, a auditoria da dívida. O quê? A auditoria da dívida. Eles propõem o pagamento da dívida, eles propõem a supressão do Congresso Nacional com uma espécie de agências reguladoras da dívida, agências reguladoras dos programas sociais externas ao Congresso. Isso já foi proposto no Plenário do Senado pelo José Serra. Nós nos insurgimos, derrubamos numa reunião. São, é uma proposta de precarização do Parlamento, de precarização do Executivo e de precarização do trabalho. Porque vai também a história da discussão da CLT. O que se coloca acima da CLT é os acordos. E no momento de recessão de desemprego, o acordo elimina completamente as garantias conseguidas através da histórica luta dos trabalhadores no Brasil. Só uma questão, isso vai ser discutido primeiro em nível de fundação e depois levado ao Congresso. Veja bem, o que a gente percebe ali é que as pessoas estão querendo governar sem ganhar a eleição. Exatamente. Essa é uma proposta que jamais ganharia uma eleição no Brasil. Eles estão se propondo ser sucessores da Dilma, se a Dilma tiver um impeachment for caçada pelo TSE. Mas vamos admitir por hipótese que o pior dos cenários é que a Fundação aprova o documento e leve isso ao Congresso. E o Congresso PMDB aprova esse documento. Qual a consequência disso? A consequência é o fim do partido. Nós teríamos um partido de extrema direita propondo a precarização do Parlamento. Mas o Congresso do PMDB, o Congresso do PMDB Nacional, não tem poder de deliberação sobre o documento. Não, sobre o Congresso da Ulisse. O Congresso do PMDB, amanhã o Congresso da Fundação, amanhã. Mas seria simbólico. Ah tá, o partido não está envolvido. Não, o partido é em março do ano que vem. Mas seria simbólico. Eles sempre vão misturar as coisas. O perigo é isso, é que eles incutam isso. Não existe um partido. Isso começa a ganhar proporção e depois não tem por reverter isso. O melhor é matar na raiz do que deixar isso crescer. Então nós fecharíamos a questão do diretor estadual do PMDB contra essa prova. Nós temos um documento que foi feito em 81, 82, que chama-se Esperança de Mudança. É o documento nacional desenvolvimentista afirmativo das liberdades. Esse documento influiu na Constituição de 88. É o documento principal do PMDB. Eles estão revogando a história do PMDB. O Ulisses morreu, eles querem matar as ideias liberais do Ulisses agora. E ninguém sabe quem fez isso. Eu acho que o Paraná toma uma posição. Toma uma posição rigorosamente contra, inclusive propondo que não se discuta esse documento e que o partido, se quiser discutir, que volte às suas bases, acione as fundações estaduais para começar uma discussão. Que ela brote da raiz. Que ela brote da raiz para cima. Isso. Podemos fechar com essa questão? Pode. Todos de acordo? Então, nós levamos, João, a posição do PMDB do Paraná. Algum outro assunto? Eu gostaria de levantar duas. Se gostaria, não gosta, mas... São duas questões. Uma, para a minha ausência aqui, no item de Assista Sobreano. Eu estive lá duas vezes, não sei qual é o quadro que foi colocado aqui, mas eu estive duas vezes lá no sentido de segurar o partido. Aqui nós temos vários vereadores, temos uma chapa completa de candidatos a vereadores. O partido tem uma estrutura dessa forma. A partir do momento que fizer, diante daquela que foi feita aqui, se o prefeito sair, haveria uma intervenção, eu aceito perfeitamente isso, que era a resolução de ouro. Tudo certo, fui lá, conversei com ele duas vezes. Qual é a intenção lá? É formar uma comissão provisória, e essa comissão provisória, e essa comissão provisória daí depois faz. Mas teria que ir lá conversar. Depende de quem colocar, o pessoal sai do partido, nós temos que ser ninguém. Ademir, nós tínhamos estabelecido que o Maurício seria o relator, conversamos com você e com o Nereu. O partido foi de seu fim. Eu quero ir essa semana, sim. E vocês agora discutem. A intenção minha é ir lá na sexta-feira, ou no sábado pela manhã, e mais ou menos acertar isso. Conversar com o Nereu, se ele tem dois para indicar lá que não tem, não sei como é que fala. Ele quer trazer para o partido a presidência da sessão comercial também. E é importante dizer para eles que essa resolução foi feita para o Paraná, não para o Assis. Então, infelizmente, o prefeito... O Paraná está tudo bem. Então, conversa com o Nereu e acertamos aí. Vou lá na sexta-feira. Maurício, eu acho que você foi relator, o Ademir não estava aqui, mas você se reporta diretamente ao Nereu. E outra questão é o seguinte, então, está acertado. Outra questão é o seguinte, Irassema do Oeste. Na mesma resolução, o Miqueleto tentou levar os prefeitos do PMDB da região para o PSDB. O prefeito de Irassema do Oeste, inclusive, foi naquela relação que saiu, que ele disse, não é verdadeiro, pode eletar no PMDB, porque eu disse para ele, na garantia dessa resolução, você ficando no PMDB, o PMDB não vai ter internação. E também foram lá em Terra Roxa levar o vice, o vice saiu naquela relação, o vice não é do PMDB, eu estou trazendo ele para o PMDB, é um quadro muito bom que tem lá em Terra Roxa, estou trazendo ele para o PMDB e não foi para o PSDB. Então, eu acho que Irassema do Oeste, eles estão aí com toda a documentação, fizeram a convenção para homologar isso, mandar para o PMDB. O Nereu pediu para notificar a Etwa, para não fazer a convenção. Eles foram notificados e fizeram. Aí o Ademir falou comigo, que ele é o mais votado lá e que estava lá. Então, nós aguardamos para que ele conversasse com o Nereu e decidisse a posição. Aí o Ademir disse, olha, vale a norma. A norma lá tem que homologar a questão da convenção. Então, o nosso senhor deveria pôr em votação. Nós temos uma hora em todo o quadro, o prefeito é candidato à eleição, nós temos uma... A proposta, bem clara, é homologar a convenção de Irassema. Eu sugiro, se o deputado Nereu concordar, fazemos uma reunião antes com o deputado Nereu, só para que ele saiba, conheça o procedimento e tenha certeza que ele vai concordar. Eu acho que ele não vai concordar, porque ele tem um cidadão lá que quer ser candidato a prefeito e que ele se comprometeu a dar o partido para a eleição. Nós vamos resolver isso com maioria na executiva. Então, seria... Está tudo em dia, está em ordem, a questão é toda a seguinte, existe uma resolução onde o prefeito ficou no partido, vai disputar a eleição, é agente sério, sabe? Então, prefeito sério... Não, não vamos buscar esse entendimento só... Não, vamos decidir por maioria com a presença do Nereu. Próxima reunião, decidimos por maioria com a presença do Nereu. Sem ser a próxima, a outra, nós decidimos isso com a presença do Nereu. Luiz? Se ele não vier... Me parece que a situação do Nereu é uma situação que não comporta maiores discussões. A convenção está limpa. Claro. Se a convenção está limpa, nós não podemos aqui decidir para não registrar. Não, eu não sei. A convenção está limpa. Se tirar o partido, o prefeito sai do partido. Eu concordo 100% com o deputado Ademir Bia. O que eu estou pedindo aqui é uma questão de respeito a um outro parlamentar que tem interesse no município e que talvez gostaria de estar presente nessa discussão. Isso é isso. No prazo de uma semana... Senhor secretário, vamos estabelecer as coisas... Uma linha. O que acontece? Foi feita uma convenção. Escolheu-se uma convenção... A convenção sobre o aspecto formal está limpa. A questão é que surgiu uma lista apócrita em que, eventualmente, o prefeito teria saído do partido e isso daria ao partido, ao direitório, a possibilidade de intervir. Você só pode intervir naquilo que existe. Você não pode intervir numa comissão que não existe. O primeiro ato nosso é a questão formal da convenção da Sérgio, registra a convenção. Se, eventualmente, o prefeito sair do partido, aplica-se a resolução do próximo anual. Se não saiu, fica assim. Eu estou absolutamente de acordo com Ademir, com Luiz. Nós estamos procurando só trazer o Nereu para uma discussão, mas, do ponto de vista legal, eu acho que não há o que discutir. João? Existe um questionamento do seu ponto de vista legal também, porque a executiva enviou um documento para o diretório municipal não realizar a convenção. Eu tinha realizado. Mas houve um documento do diretório. Então, nós estamos desfazendo algo que nós quisermos. Isso pode ser questionado da justiça. Eu acho que o entendimento é a melhor solução. Mas aí, senhor secretário, aí o ato do diretório, a comissão executiva vai ter que decidir sobre a legalidade da convenção ou não. Esse é o ponto. Então, nós vamos ter que ser chamados para discutir a legalidade da convenção. Bom, depois dessa decisão, aí surgem consequências e daí nós vamos ter que decidir de novo. Nós não podemos pôr no pacote várias decisões e tirar aquela que é melhor para alguém. Essa não era. Mas esse documento foi posterior ou anterior à convenção? Eu não sei dizer o senhor. Nós vamos checar. Mas eu quero dizer o seguinte, senador. Posterior? Se nós temos um prefeito que é do PMDB e quer se manter no PMDB, eu acho que não tem um porquê de nós intervenir. Me desculpe, não é por aí o negócio que nós temos, é um regimento interno e uma legislação. Não é a vontade do prefeito, nem o mando político, nem o interesse. Eu estou vendo que não há motivo algum para uma intervenção. Mas não é essa a história do prefeito. Mas vamos checar a documentação, ver quando foi enviado o ofício. Vamos checar. Essa é a discussão. Quando foi enviado o ofício. O primeiro foi posterior. Como esse assunto não estava em falta? O senhor, senhor Jorge, há algum recurso contra a convenção? Nenhum. Não, mas espera aí. Tem prazo para isso, né? Já passou. Como esse assunto não estava em falta? Nós não nos preparamos. Eu passei essa água verde, canha e galinha, não foi mal para ninguém. O prazo para filiação foi muito tempo, até março do ano que vem. Então, a questão é só cuidado, nos preparar juristicamente para que venha a região. O cidadão lá, o prefeito, o prefeito seríssimo, ele está com toda a estrutura para disputar uma intervenção, ele não pode esperar no mês de março, quando ele chegar lá e colocar um tarde estranho. Uma semana é um prazo. Para ser candidato todo tempo. Segunda-feira que vem, com essa informação, entra em pauta lá. Segunda-feira que vem. Não tem, não tem nada. Alguma coisa a mais? Segunda-feira que vem, né, Luiz? Pode ser um assunto que não seja atinente ao partido, mas eu gostaria da sua posição a respeito da lei de imprensa. Isso aí, o direito é a resposta e há algumas colocações. Ninguém melhora o senhor para colocar isso para nós. A imprensa diz que com essa lei nós estamos beirando... E qual a imprensa? Bom, eu digo a imprensa que as pessoas leem. Por isso que eu gostaria de ouvir o interno da Dilma, que também é empresa, não diz isso que seja. Então, a minha sugestão é que o senhor, melhor que ninguém pudesse, trazer para nós que estamos aqui, para o Paraná que está assistindo, qual é a posição, a vontade da lei, a mens legis e a mens legislatória. A vontade da lei é a vontade do legislador, não a vontade da população. Nós temos uma lei de imprensa da ditadura militar, o Supremo Tribunal acabou com ela e fez muito bem, ficou vazio. E a imprensa passou a fazer a acusação, fazer o julgamento e condenar publicamente sem dar nenhuma oportunidade à pessoa atingida de estabelecer o contraditório. Nós estabelecemos o direito ao contraditório. Nós não estamos considerando isto como um julgamento, mas é o direito de defesa. Se um sujeito foi flagrado cometendo um crime, mesmo assim ele tem direito de defesa. Ele não vai ser condenado sem advogado e sem as suas razões. Então, nós estamos fazendo com que a imprensa cumpra o código de ética do jornalista e os princípios constitucionais da defesa. É o direito de defesa. Por exemplo, se numa reportagem a imprensa faz acusações, mas chama a pessoa atingida para dar sua resposta no espaço razoável, considerado pela lei, espaço igual, mesmo destaque, para ele dar as razões da sua defesa, a lei de imprensa se torna em nome. Então, o meio de comunicação que respeitar a pessoa atingida não vai ser nunca objeto dessa lei. Mas acabou a história de fazer acusação, o julgamento e a condenação. É direito de resposta a todo mundo, contraditório para todo mundo. Dez dias nós estabelecemos a possibilidade de um acordo entre o meio de comunicação e o atingido. Se em dez dias ele não publicar a resposta que foi reclamada pelo atingido, o juiz tem um prazo curtíssimo também para determinar a publicação. O que a Dilma vetou é um capítulo onde a gente reiterava uma condição que já está prevista no contexto da lei, do sujeito poder responder pessoalmente. Como é que é esse pessoalmente? É chegar lá e dizer o que é não, porque o direito de resposta tem limites, que é o limite da resposta. Ele não pode desbordar o limite da resposta e viabilizar outras agressões, senão isso não pararia nunca. O contraditório estabeleceria 500 outros contraditórios. Ele submete ao juiz o texto. O texto na imprensa, o áudio no rádio e o audiovisual na televisão. Então a ideia é que ele possa gravar um áudio, submeter ao juiz. Se o juiz autoriza e está dentro dos limites do direito de resposta, tem que pôr no ar. As televisões não queriam pôr no ar. Elas querem um letter, no caso dessa questão, um letter, onde eles põem um repórter fazendo caras e bocas, ironizando inclusive a resposta e transformando o direito de defesa em mais um ataque com muita probabilidade. O João me levantou isso logo depois do julgamento da Câmara. Nós estabelecemos a possibilidade do sujeito falar com a sua própria voz e colocar suas próprias razões. Porque a acusação pode ser um audiovisual. Ela pode ter música de fundo, fúnebre. Ela pode ter testemunhais. Ela pode ter superposição de imagens. É como se o sujeito fosse atacado com um taco de beisebol e tivesse que responder abanando um leque. Então, a resposta tem que estar nos limites da autorização do juiz, mas pode ser audiovisual no meio audiovisual, áudio no rádio e na imprensa escrita. Eles querem restringir isso tudo à velha ideia da imprensa escrita. Mas o projeto reiterava essa possibilidade. No entanto, o projeto, no seu corpo, autoriza o audiovisual. E essa reiteração foi retirada pela Dilma e Deus sabe por quê. Eu fiquei profundamente chocado com a atitude do governo da Presidente da República. Isso tudo depois, dois dias depois, de uma conversa do ministro das Comunicações com o comando da Rede Globo. A posição que foi da ERP, o argumento é de que eles têm que seguir critérios técnicos nos veículos de comunicação. O Furiati foi comunicador, sabe como isso funciona, mas isso tira a legitimidade. Você vê um grande veículo de comunicação que tem um apresentador, que pode apresentar tecnicamente, tudo bem. Agora, um político que tem uma rádio no interior vai colocar um comunicador para responder com sarcasmo, com ironia, do direito de resposta que foi aprovado. Agora, a lei protege o bom jornalismo, o jornalismo sério, inclusive, contra processo de indenização, contra calúnia, difamação. O jornalista que deu o direito de resposta pode usar isso no seu processo, caso ele seja processado por calúnia, difamação. Não é julgamento. Não é julgamento, é o contraditório. O julgamento vai ser feito em juízo, no cível e no criminal. É outra coisa. O julgamento tem outra natureza. As indenizações podem ser realizadas. Agora, não se pode colocar uma acusação. E o exemplo básico que eu dei, foi o que me inspirou na redação dessa lei, foi a escola de base em São Paulo, em que um coreano tinha uma escola de base, ele foi acusado de abusar das crianças, a beija botou lá quatro, cinco páginas, ele perdeu a escola, ele morreu, e depois se descobriu que o que se imaginava ser uma violação era uma fralda mal lavada que provocava uma irritação nas crianças. Mas esse cara perdeu a escola e praticamente perdeu a vida. E o outro exemplo importantíssimo, que inspira o projeto também, foi o assassinato do Olaf Pauli, primeiro-ministro da Suécia. Esse cara foi assassinado e a imprensa sueca se negou a falar no nome dele durante seis, oito meses. Ela só deu o nome do acusado no dia do julgamento. E qual foi o resultado? Ele não era culpado e foi absolvido. Então, lá o Código de Árvore diz que é respeitado. Aqui não se respeita e nós temos que ter um diploma legal para estabelecer esse respeito ao contraditório. Podiam ter dado o nome do Olaf Pauli, desde que ele pudesse falar. Quer dizer, não, não fui eu, não tem cabimento, vocês estão dizendo. Mas eles estão negando o direito de defesa das pessoas. Eles querem o direito da calúnia, da injúria e da difamação sem nenhuma crítica, sem nenhuma possibilidade. E fazem isso por motivos comerciais ou ideológicos. E quando eu falo ideológicos, isso é muito ruim, porque hoje temos a pressão no governo que poderia ser mais à esquerda, amanhã mais à direita e não tem cabimento. E a questão que envolve jornalistas e veículos de comunicação é muito mais dos empresários, donos de veículos de comunicação e muitas vezes políticos também, do que dos jornalistas. Os jornalistas, todos que eu conversei, são a favor da lei. Por jurisprudência dos tribunais, hoje, o jornalista pode ser processado diretamente pelo que ele disse. Mas o espaço tem que ser dado pelo veículo que publicou. Então não tem nada com julgamento, tem direito à defesa, ao contraditório. Porque o sujeito é condenado diante da opinião pública, não pode dizer uma palavra. Se pode conseguir o direito de resposta hoje, sem o rito, o fast track que nós criamos, o rito rápido, cinco anos depois, ele foi banido da política, se for político. Ele perdeu a sua escola e perdeu a sua vida, como o caso do dono da escola de base em São Paulo. Então é o contraditório, a essência do processo democrático da comunicação. Agora, é claro que esses cabos que estavam gozando da impunidade, da denúncia, da injúria e da difamação, esses anos todos, não estão nada contentes. E é outro problema, que cabe na cabeça daquilo que se convencionou, chamado de coxinha. É claro que não irá pro ar com a qualidade estética, a pureza de imagem que uma empresa de comunicação faria. O sujeito vai botar uma resposta na Globo, não vai botar em alta definição, não vai botar em fita digital, ele vai botar com o que ele tem. Agora, o juiz vai dizer se isso pode ou não pode, e a empresa poderia questionar isso, olha, tem má qualidade, vou melhorar isso aí. Mas essa é outra discussão. Eles não querem ver no Jornal Nacional a resposta de um sujeito que eles acusaram no dia anterior. Agora, como é que passou isso? Passou na Câmara por 238 votos a 79, a lei. Depois inventaram a história de suprimir o artigo 3º, que reiterava a participação pessoal. Eu acredito até que esse termo pessoal criou alguma confusão, mas na interpretação sistemática da lei você vê que tinha que ser submetido ao juiz. Então, era uma fita, um áudio. Agora, no Senado, dos 81 senadores, votaram a favor da Globo, dos interesses da comunicação, dois ex-funcionários, que em outros assuntos têm comportamento extraordinariamente decente. Foi a Ana Amélia e o Lazier. Eles são ex-funcionários da Globo. O Aloysio Nunes Ferreira, o Caiado, o Flecha Ribeiro, o Aécio Neves votou conosco, foi me dizendo na bancada, olha, eu não posso votar contra esse projeto. Já avisei o PSDB, o Aloysio é o líder do PSDB, que eu vou votar contra. E o Anastasia, de Minas Gerais, votou abertamente contra o interesse da Globo. Então, foi de 81, seis votaram contra. E a Dilma vetou. É absolutamente inexplicável o veto da Dilma. E ela põe no veto que, além disso, os direitos já estão reguardados no corpo da lei. Só que ela não disse que é o direito ao audiovisual. Se ela tivesse posto uma frase só, o veto não teria importância. Mas ela abriu uma janela para uma interpretação negativa. Foi muito ruim o veto. Foi uma coisa extraordinariamente decepcionante. Até porque o PMDB entrou pesado na defesa, o PT entrou pesado. E só seis parlamentares do DEM, do PSDB e do PP votaram contra. Mas, veja bem, o conjunto desses partidos votou conosco e a Dilma votou contra o Senado da República. Vetou encontrar a impressão do Senado da República. Mas está estabelecida a lei, está publicada e vocês, o Efeito, vocês já conhecem, né? Já acabou a farra da imprensa. Já estão tomando mais cuidado. Agora, tem acidentes de percurso. O primeiro a entrar em juízo pelo direito de resposta chama-se Eduardo Cunha. Vocês diriam, não, mas esse cara está provado que ele é um bandido. Não tem importância. Ele tem direito de se defender. Ele tem direito de se defender. Ele vai exercer esse direito. No momento, isso milita em desacordo com a popularidade da lei. Mas tem que se entender que é um direito de defesa. Além do que, se diz em Brasília, que a conta não é do Eduardo Cunha. A tal conta é na Suíça. Que é a conta de Jesus e ele é só administrador. Mas é isso. O projeto justifica a minha passagem pelo Senado da República. Agora, não é meu. Eu levantei o início dele. Ele teve a participação de todo mundo. É um projeto do Congresso Nacional. Não é do Requião. A Gazeta Pública. O Requião nunca gostou da imprensa. Eu gosto muito do Cinto Cunha Pereira. Eu não gosto do jornal deles. É uma coisa completamente diferente. E da prática do jornal, das acusações levianas, do partidarismo ideológico, dos interesses comerciais sobrepostos constantemente ao interesse público. Isso que é o fundamental. Entrou em vigor a lei. Agora vamos ver o que vai acontecer. E essa história... Aliás, alguns advogados já me mandaram textos mostrando que o veto é inconstitucional. Porque o veto, de certa forma, diminui o direito à imagem. De cada um. Então, encerrada a nossa reunião, por falta de assunto, a próxima, segunda-feira, às 10 horas da manhã. Dia 23, sabe? Dia 23. Tem pauta ou vai ser... Não, não pauta. 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 Beleza. Sérgio, você faz a gentileza de ligar lá para o pessoal do Paranaguá? Não, não pauta. A ideia é que ele está quinta-feira, 11 horas lá. A TV 15 é a nossa televisão pela internet. É um processo do qual nós tomamos conhecimento durante a última campanha eleitoral. É uma coisa maravilhosa. Sem mais, está na internet, está no mundo inteiro. A gente e nós.